Alô dono do bar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. E faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, eu te mando mensagens, você visualiza, mas você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô dono do bar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô dono do bar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Alô garçom, traz cachaça pra minha mesa, e hoje eu vou beber. Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, te mando mensagens, você visualiza, mas você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô dono do bar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Alô dono do bar, puxe uma moda, que o Val Silva vai se embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Aô potência, tô sofrer, e bota pra descer, vá, alô dono do bar, aô potência. Chegando mais sucesso, Val Silva Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se passa, que se paga, ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar, se foi divertido. Divertido? Me trair. Sim, cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. O tanto que eu te dei, e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata. Bota pra descer, vá, alô paixão. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se passa, que se paga, ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar, se foi divertido. Divertido? Me trair. Sim, cala a boca, pois estava aqui, e quando ele sim, me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. O tanto que eu te dei, e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata. Como a culpa é minha, me explica, explica agora. Como a culpa é minha, me explica, explica agora. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar, o chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querocene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza. Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar, o chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no quero-se Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Poxa, beca! Isso é porrazão, Val Silva! Mais uma pra tocar no seu coração Val Silva, vem assim comigo Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando como eu pude cair Nessa farsa de amor Oh, 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 oh Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Tô sofrendo, vá! Falcinho, valvivo! Aô, potência! Aô, potência! Vamos fazer o juramento do dedinho Aô, sanfone apaixonado! Vem assim comigo! Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Pode dançar, pode mexer, se apaixonar Vau Silva Se amou Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei, mas arrancou meu sorriso É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei, mas arrancou meu sorriso É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu nem sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei E se tudo isso vai durar, eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Aô, potência Chegando o sucesso Vem balançar, vem se apaixonar Val Silva Aô, potência Bora balançar, vem Vem assim me apaixonado Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Eita porrazão Bora balançar Quero ver Vai! Aô, potência Simbora balançar O porrazão E balão Chegando mais sucesso Val Silva Oh, paixão, hein! Oh, paixão, hein! Novinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô chapado E qual é a sua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Assim, ó Ela e tal Eu te agarrei Novinha, pode par Te conquistei Novinha, pode par Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode par Te conquistei Novinha Pode par Eu te beijei Novinha Novinha Eita porrazão gostoso hein, aô potência Relaxa você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu tô chapado, e qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando Val Silva apagou a luz Vem senhora! Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha Vem, novinha, pode pá, vai! O mundo girou, hein? E você rodou! Assim, ó! Sucesso! O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pra outros suas mentiras Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Porrazão, pau Silva Aô, potência Simbora, vá O swing envolvente A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure eu sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Tchururururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchururururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Oh, porrazão apaixonado, pau Silva A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure eu sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Tchurururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Tchurururau, não, não, não Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar esta situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar esta situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aô, potência! Ao vivo! Aô, porrozão apaixonado! Val Silva falando de amor Vem comigo, senhor! Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Mais um sucesso apaixonado pra tocar no seu coração Chamou, chamou, chamou Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Eu só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Eu só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala e também Aô, sanfona apaixonada! Val Silva! Aô, potência! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala e também Bora porrosa, vem! Tô sofrendo, ô paixão! Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala e também Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala e também Bora balançar e se apaixonar, vai! Chegando mais um sucesso Pra tocar no seu coração Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você Pra tocar no seu coração Oh, paixão Oh, paixão Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Não tem nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Vem se apaixonar Você de lá e eu de cá Aô, meus amigos vaquês A turma das cavalgadas É Val Silva Ao vivo Aô, potência Vem se comigo, ó Alô, galera da cavalgada Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Teu cavalo é manga larga Caminhonete Rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Quem gosta de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou me dar Um tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy E o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido Ou é doente Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete Rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Essa é a moda Dos traiados Quem gosta de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Um tchau, obrigado É que nós é cowboy E o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido Ou é doente É que nós é cowboy É que nós é cowboy E o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido Ou é doente Aô, potência Val Silva Os swing envolvente Vai no regga-tom, vai Alô, cowboy Alô, calguel Vem no regga-tom Val Silva Tá rochedo, hein Assim, ó Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Vai Tá rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Yeah, assim, ó De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá rochedo Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rochedo Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Taca o pau Vai, vai No legatom Vai Volta pra vencer Val Silva Aô Potência Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Aô Potência Vem no regatom Vai Val Silva Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Oxambego, bom, vem! Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai assim, ó Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Tô com moral no céu, tenho um anjo me chamando de amor Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Me diz quanto o seu chefe paga no seu dia de trabalho Fala aí que eu pago E pra justificar a sua falta eu até compro um atestado Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até seguro a sua bolsa E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Me diz quanto o seu chefe paga no seu dia de trabalho Fala aí que eu pago E pra justificar a sua falta eu até compro um atestado Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até seguro a sua bolsa E se nada lá te agradar E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Eita porrazinho gostoso hein Val Silva ao vivo Chegando mais sucesso Val Silva ao potência Vem assim ó Fala pra mim eu gostar de você Val a pena eu falar de bebê pra te ver Val a pena eu dormir mais tarde Val a pena eu tô dessa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra estê-la em casa E fazer vários nada, nada Vem assim ó Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entra uma noite em outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entra uma noite em outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Pode chamar que é bem gostoso Val a pena eu gostar de você Val a pena eu falar de bebê pra te ver Val a pena eu dormir mais tarde Val a pena eu tô dessa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra estê-la em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entra uma noite em outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entra uma noite em outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Eu cuido mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Me desculpe, vira que desejei Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Aô, potência Bora porrosa Me desculpa, vira que desejei Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Vai! Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Mais uma vez assim, ó, baixinho Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Aô, potência Aô, paixão, chegando mais sucesso Val Silva, aô, potência Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas se eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É típido em volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Mas ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Mas ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas se eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É típido em volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Aô, potência, é paixão demais Val Silva, falando de amor, ao vivo Vou fazer um contrato, hein, assim ó Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo, vai E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Nesse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Descontrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Descontrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Aô, paixão! Val Silva, aô, potência! Vem se apaixonar, senhor Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Chora quem tá apaixonada, vai Aô, potência Chegando mais sucesso Pra tocar no seu coração, vem Aô, potência Com seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Mas não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Mas eu só te trocaria Aô, potência Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Mas não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Mas eu só te trocaria É Caio Silva Pra tocar no seu coração Segura o beat Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa Eu ia dar mais como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Por que você não sabe o sentido de amar Pra falar de amor Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Pra falar de amor Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Eita porrazão vai Val Silva ao vivo Vem assim comigo ó Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Aô, potência! Valsilva Você sabe o que tem com muito celular do seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Aô, paixão! Cuidado com o celular, hein? Se pegar, cê chora, neném! Vai, senhora! Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Seu contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o miau tem sete vidas, ele não vai morrer Matizar é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha e não queira saber Cê não vai entender e é melhor não ter Você sabe o que tem com muito celular do seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Você sabe o que tem com muito celular do seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Aô, potência! Bora balançar, pode mexer, pode dançar Vem, senhora! Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Seu contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o miau tem sete vidas, ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha e não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem com muito celular do seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Cê sabe o que tem com muito celular do seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Mas se pegar, cê chora O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero Se é você que eu quero É você que eu amo Oh, paixão Vai! O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Como é que eu posso ter te dado um cano Se é você que eu quero É você que eu amo Ô, mulher, como é que eu posso ter te dado um cano, hein? Se é você que eu quero É você que eu amo Bota pra descer Vai! Aô, modão apaixonar, vai Porrozão, Val Silva Aô, potência Bora balançar e se apaixonar, vem Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Estela diz, cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Pode remexer Ô forrozão apaixonado vai Chegando mais um sucesso Pra tocar no seu coração Vem assim comigo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Beijão E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mas o meu coração te ama Bora balançar Vem Bota pra descer Aô Potência Pense comigo Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Aô Potência Ao vivo Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Vai Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Aô mulher bandida Vem em mim Treiquipu Bota pra descendo Porrazão Ao vivo Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Eita porrazão Vai Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Recatada e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Vai Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer E já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Pode ir embora, hein Já tenho Uber te esperando lá fora Não vou te bancar Te bancar Nem a pau Mas ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Recatada e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Bota pra descer no porrazão Vai Ao vivo Aô Potência E se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faço e você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Eu sou o amor da sua cama Ai 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 Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Eu sou o amor da sua cama Ai 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 Eita chamego apaixonado Ao vivo Em 2050 Posso ser um taxista de aeroporto Contando a minha história a um garoto Falando de quando eu te conheci Em 2050 Eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha Tosse pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Minha melhor corrida foi pra ela 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 Foi pra ela Olha aqui a minha velha Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela A outra é Val Silva falando de amor Vem assim ó Em 2050 Eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim ó Olha aqui a minha velha Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela Olha aqui a minha velha Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Aô paixão Formazão Valsilva Tocando o seu coração Legenda por Sônia Ruberti